Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, a receitinha de hoje vai ser um bolo de frutas. Pessoal, hoje a nossa receitinha aqui vai ser bolo de frutas cristalizadas. Eu vou usar aqui 100 gramas de frutas para fazer uma receitinha, gente, que eu vou colocar nessa forma redonda. Então eu vou fazer uma receitinha bem rápida aqui. Vou usar 3 ovos. Uma xícara e meia de açúcar. E vou misturar bem aqui esse açúcar com os ovos. Pode ser feito na batadeira, no liquidificador. Só que eu vou fazer aqui na mão porque é uma receita bem rápida mesmo, bem fácil de fazer, que não precisa ficar assim com muita coisa. Você pode fazer essa receita em qualquer lugar, onde não tem liquidificador, onde não tem batadeira. Pode fazer no fuê, pode fazer na colher de pau, na colher de sininho normal mesmo. Então, gente, é uma receita simples de frutas cristalizadas. Bem prática. Vou misturar esses ovos aqui em frutas, até ele ficar mais homogêneo. E daí eu volto para colocar o restante dos ingredientes. Tá? Ficar mexendo aqui uns dois minutinhos. Pessoal, depois que eu dei uma misturada na gema com o açúcar, ou nos ovos com açúcar, vou colocar mais ou menos uma colher de sopa de baunilha. Uma colher de sopa de baunilha. Vou colocar no olho mesmo. Para dar um saborzinho especial também no nosso bolo. Vamos colocar meia xícara de óleo. Gente, uma pitada de sal. Uma pitadinha assim, uma meia fleazinha de chá, um pouco menos. É um bolo bem fácil de fazer. Ó, o açúcar já está adotando. Uma xícara de água, vou colocar os poucos. Vou colocar a farinha de trigo. Duas xícaras e meia de farinha de trigo. E aqui eu vou misturar e vou colocando a água. Para não então botar aqui o meu bolo. Tá? Vou fazendo a mistura assim aos poucos. Prontinho, já colocamos aqui o trigo, né? Vou adicionar o restante da água. Gente, depois de misturar bem, vamos colocar o fermento. Uma colher de sopa de fermento. Olha, gente, o meu aqui acho que não vai dar bem uma colher de sopa. Eu vou acrescentar um pouquinho do bicarbonato de sódio. Pessoal, como o meu fermento está acabando, vou colocar uma meia colherzinha de chá de bicarbonato de sódio. Para ajudar ali no crescimento e na macieira do nosso bolo. E agora vamos misturar e colocar as frutinhas com os toalizados. E aí 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 Ó, agora vamos misturar as frutas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, eu já untei essa forma com margarina. Margarina é ótima para desenformar. Então quando você for fazer bolo, a dica que eu dou é passe margarina e não molhe, tá? E nem manteiga, porque vai grudar o seu bolo na forma. Então use margarina para, pelo menos para fazer assim, o desmoldante da forma, né? Para você untar e na hora de desenformar o seu bolo vai sair bonitinho. E aí Então aqui eu vou deixar se tá pronto. Olha como ficou a massa. Ficou bem lisinha, bem bonito. Feito na mão. Agora vamos usar aqui a forma Para colocar o bolo Vamos espalhar aqui a fruta Ó pessoal, o bolinho já terminou de assar Vou esperar dar uma esfriadinha Para a gente desenformar esse bolo E vamos cortar Para ver como ficou O nosso bolinho de frutas Já assou o bolo Já dei umas esfriadinhas Agora vou desenformar ele Já arrumei a mesa aqui para tomar um cafezinho Vou colocar o bolo aqui nesse prato Então vou desenformar ele Vamos ver se ele não vai quebrar no fundo Olha pessoal, a textura do nosso bolo Bolinha de frutas Fica bem fofinho Bem maciozinho Espero que vocês tenham gostado Da receitinha Ó gente, como ficou o nosso bolo Espero que vocês tenham gostado Da receita e do nosso bolinho Gente, então agora chegou a hora da gente tomar aqui o nosso café Espero que vocês tenham gostado da receita Faça aí na sua casa Que é uma delícia esse bolo Gente, eu vou cortar aqui Para vocês verem a consistência da massa Olha como ela fica fofinha Olha com essa frutinha aqui Fica uma delícia Vou experimentar aqui porque eu estou com água na boca Uma delícia Faz aí gente, fica uma delícia Vou tomar meu café aqui Espero que tenham gostado Fique com Deus Um abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau